E nós iniciamos já com o José Guilherme Ferreira, que já está conectado comigo aqui. Bom dia, Zé. Bom dia, Rodrigo. Iniciamos essa edição também já conectado com o doutor Sebastião Domingues, que vai aparecer daqui a pouco na minha tela. O doutor Sebastião, que é editor da coluna Na Visão, do portal SP Rio+. Doutor, muito bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. É feliz quarta-feira aí. Estamos juntos. Vamos então iniciar essa edição com uma notícia nada agradável. O preço médio de venda da gasolina irá sofrer um reajuste de 4,85% para as distribuidoras a partir de hoje, subindo de R$ 3,9 para R$ 3,24 o litro. O anúncio foi feito pela Petrobras em comunicado nesta terça-feira. Segundo a estatal, o valor do diesel também vai subir de R$ 3,34 para R$ 3,61 o litro, uma alta de 8,08%. Em dezembro do ano passado, a Petrobras promoveu uma redução no valor da gasolina de 3,13%, 3,3%. Foi a primeira queda desde o dia 12 de junho. Já o último aumento foi anunciado em outubro do ano passado. Um dos argumentos da estatal para esse reajuste é garantir que não ocorra risco de desabastecimento. Doutor Sebastião, ano novo, problema velho. Ano novo, problema velho. É isso aí, viu? E tem mais, José. E vai piorar porque, não sei se vocês se lembram, mas fizeram um acordo aí para que não houvesse aumento no valor do ICMS da gasolina por um período. E esse pacto vai até 31 de janeiro e parece que os governadores não querem abrir mão dessa receita extra em ano eleitoral. Então, eu já comentei aqui, inclusive, aquele problema que eu acho muito importante, que é a questão do ICMS ser percentual ao valor do preço da gasolina e não uma parcela fixa. Então, o que acontece? Se a gasolina na refinaria custa R$ 1,00 e o ICMS de 20% é R$ 0,20, quer dizer, no preço final seria R$ 0,20. Como ele é proporcional, quando o preço na refinaria sobe de R$ 1 para R$ 2,00, o ICMS some de R$ 0,20 para R$ 0,40. Quer dizer, os governadores estão dando risada com essa história por dois motivos. Primeiro, a culpa do aumento é do governo federal e da Petrobras, certo? No imaginário popular. E é verdade. O aumento começa na Petrobras. Mas eles também estão aumentando o preço da gasolina quando usam uma alíquota proporcional e estão pondo dinheiro no caixa, que no fundo é o que todo governo quer. Então, tem duas questões. A primeira delas é a seguinte. Tem que tentar segurar o dólar, tentar segurar o preço do real. Isso aí você consegue dando estabilidade política e econômica, está certo? Passando tranquilidade para o mundo dos investidores e para o mundo externo. Com o governo que a gente tem, que é um governo errático, com posições que vão contra o bom senso da maior parte das pessoas, como a economia também está nessa confusão toda, o dólar também é impactado por isso. Se estima que o preço do dólar hoje, se não houvesse o efeito institucional do governo, quer dizer, o que o governo fala, o que o governo faz, seria 20% menor. Quer dizer, e cá entre nós, Zé Guilherme, tem um outro probleminha aí, né? Não sei se você vai lembrar, mas o Bolsonaro, quando teve a greve dos caminhoneiros, ele foi lá na greve dos caminhoneiros e tal, e é isso aí e tal. Então, ele se grudou muito nos caminhoneiros. Com o preço do diesel desse jeito, quer dizer, os caminhoneiros também vão abandonar ele. Então, e o pior problema de tudo é que tudo isso impacta a inflação. O maior impacto na inflação foi efetivamente o preço dos combustíveis, né? E energia elétrica também, mas o preço dos combustíveis impacta na vida de todo mundo, de tudo que é transportado nesse país. Então, Zé Guilherme, pode ser que o preço da gasolina acabe não dando a reeleição do Bolsonaro. É, a economia, né? A velha economia influenciando realmente a posição das pessoas. Muito bem, Rodrigo. E quase dois anos após o início da pandemia, em março de 2020, o presidente Jair Bolsonaro editou o decreto que cria o Comitê Gestor dos Planos de Enfrentamento da Covid-19 para os povos indígenas. De acordo com o texto publicado no Diário Oficial da União, o comitê deve ser responsável por monitorar ações de combate à pandemia nos povos indígenas, em isolamento ou em contato recente. Em julho de 2020, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, determinou a adoção pelo governo federal de cinco medidas para proteger as comunidades indígenas e evitar a mortalidade pela Covid. Segundo a articulação dos povos indígenas do Brasil, já foram registrados 63.144 casos de Covid entre indígenas, com 1.253 mortes. Mais de 160 povos originários já foram afetados pelo novo coronavírus. Bom, uma medida assim é sempre boa, mas veio atrasada, né, Doutor? Bem tardia, né, porque já tivemos duas ondas de pandemia e só agora que o governo se mexeu, né. Também, na verdade, sim, né, Zé, o problema da Covid não é um problema só dos indígenas, né, é um problema generalizado, né, quer dizer, quando você se preocupa especificamente com um segmento, de uma certa forma você está deixando os outros de lado também, né. Mas é uma medida importante, até por questões de imagem, né, Zé Guilherme? Quer dizer, a gente sabe que a imagem do Brasil no exterior está muito corroída por várias ações que o governo implementou. Algumas medidas voluntariamente, outras indiretamente e tal, mas o fato concreto é que a nossa imagem não está boa. Quer dizer, e aí cabe aquela frase, né, antes tarde do que nunca, né, Zé Guilherme? Isso é. Rodrigo. E falando agora da nossa região, a Prefeitura de São José dos Campos, em parceria com a FamaConde, abriu nesta semana uma unidade exclusiva para a realização de testes rápidos para a detecção de Covid. A unidade que só irá atender pacientes com sintomas respiratórios fica na parte externa do Hospital de Clínicas Sul. A orientação da Prefeitura é que todas as pessoas que estejam com sintomas leves e desejam realizar o teste para Covid, devem procurar a UBS mais próxima de casa. Somente devem procurar as UPAs e os hospitais de Clínica Sul e o municipal, as pessoas que estejam com sintomas mais graves. E agora pela manhã, até o prefeito de São José, Felício Ramute, postou em suas redes sociais que metade dos internados na cidade não tomaram nenhuma dose da vacina, o que representa 2,5% do público-alvo. O prefeito ainda ressaltou que, na postagem, que quem não tomou a vacina tem 20 vezes mais chance de ser internado do que quem se vacinou. Pois é, doutor Sebastião, queria ouvir o senhor sobre a testagem. A gente viu que, no início da pandemia, alguns países conseguiram logo uma ação efetiva fazendo a testagem. Coreia do Sul, por exemplo, eles trabalharam muito com a testagem. Como o senhor analisa a questão da testagem? Qual é a eficiência da gente conseguir aumentar o número de testes? Então, José Guilherme, tenho uma má notícia para te dar, viu? Está faltando teste no Brasil todo. O meu filho, que mora no Rio, a noiva dele teve sintomas de ontem para hoje e ela rodou o Rio de Janeiro inteiro, inclusive nas redes públicas, privadas, nem farmácia, não existe no Rio de Janeiro teste para testar a Covid. Então, começa por aí a história, né? Quer dizer, começam a faltar insumos, começa a faltar material para você poder avaliar a epidemia. Essa é a primeira questão. A segunda questão é o seguinte, qualquer doença infecciosa que passa de uma pessoa para outra, me parece óbvio que se eu puder identificar a pessoa que está doente antes dela ficar doente, ou mesmo sem ela ficar doente, ou seja, o chamado portador assintomático, e eu isolar essa pessoa, eu vou conseguir evitar que essa pessoa saia transmitindo para mais pessoas. E aí eu faço um parênteses. A doença mais transmissível que se conhece da humanidade é o sarampo. O sarampo transmite aí para um infectado, transmite para de 12 a 15 pessoas. O Covid, pelas histórias todas aí, está sendo equiparado ao sarampo, Covid não, a variante Ômico. Hoje eu ouvi um comentário que os dados mostram que o infectado transmite para sete pessoas. Na variante Delta, nas variantes antigas, a estimativa é que se transmitia para três pessoas. Então, a transmissão é duas vezes mais rápida. Só para te dar um dado, a cidade de São Paulo aumentou em 100% o número de internados pela Ômicron em 10 dias. 100%, hoje eram 1.600 internados com Covid em São Paulo, hoje são 3.200 em 10 dias. Se continuar nessa progressão geométrica, vai acontecer o que muitos analistas estrangeiros estão dizendo. Em março, nós podemos ter um colapso da saúde pública, pela falta de condições de atendimento, pela enorme quantidade de casos. Voltando à questão do teste. Não adianta nada você fazer teste se você não faz isolamento. O que está acontecendo na prática também, Zé Guilherme, é que as pessoas largaram mão. As pessoas estão muito mais displicentes e veio a falsa imagem de que como a Ômicron é uma variante que dá um sintoma mais leve, então vamos pegar que não tem problema. Não é assim. Por quê? Porque se você tem uma doença que dá, suponhamos, duas mortes a cada 100 pessoas doentes, está certo? E, de repente, você tem uma doença que dá uma morte em cada 100 pessoas que ficam doentes, porém, ela se propaga dez vezes mais rápido. Conclusão, você vai ter muito mais doente. Então, no final da fila, você também vai ter mais morte. Porque, apesar de ela ser mais leve, a quantidade de pessoas que vão ser contaminadas é muito maior. Então, criou-se essa falsa ilusão. Então, resumindo, Zé Guilherme, eu acho muito difícil uma política de testagem eficiente no Brasil, agora por mais um motivo. Primeiro, pela falta de teste. Segundo, pela falta de um isolamento adequado. Vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que mora na Austrália e, quando eles viajaram lá, não sei como é que foi a história, ele teve que ficar em quarentena, em casa. Está certo? Na época, foi no começo isso, durante 14 dias. cada dois dias, ia alguém na casa dele, batendo o interfone, para saber se ele estava em casa, em horários diferentes. Você tem condições de fazer isso no Brasil? Não tem. Então, quer dizer, na verdade, a testagem é importante, principalmente nos contaminantes, mas mais importante, podendo ficar em casa, fique, use máscara direto, em casa também, se você tem pessoas na sua casa que saem para a rua e voltam, são dois lugares que eu considero perigosíssimos, para você pegar a Covid, não é só a Covid, a gripe, qualquer doença. É o restaurante onde as pessoas tiram as máscaras, ficam conversando animadamente, está certo? Como se estivesse tudo bem e espalhando gotículas pelo ambiente todo. Primeiro. Em segundo lugar, a sua casa. Porque na sua casa, você acha que chegou em casa, você relaxa, você acha, então, que está tudo bem, tira a máscara e começa a se contaminar com o seu filho, com a sua empregada, com o seu amigo que veio te visitar, com alguém que entra na sua casa portando vírus. Então, use máscara e use álcool gel. Não tem outra solução. E tendo, e entre nós, nesse momento, exatamente, nós estamos agora vivendo o problema do Natal e do Ano Novo. Quer dizer, isso aí ainda vai demorar uma semana, talvez, para a gente saber o resultado total do Ano Novo. mas o fato é o seguinte, nós não podemos abrir a guarda, porque a doença está aí. E aí, eu vou fazer um outro comentário. O CDC lá de Washington e também o Ministro da Saúde aqui no Brasil, eles diminuíram o prazo de quarentena para os sintomáticos leves, né? Reduziram, então, para de sete a cinco dias. só que os trabalhos mostram o seguinte, que no quinto dia é o tempo que você está mais contaminante, entre o terceiro e o quinto dia. Mas até o sétimo dia, você ainda é contaminante. Então, na verdade, para fazer quarentena e tendo você pego a doença e ficado sintomático, tendo sintomas, dor de garganta, gripe, coriza, febre e tal, o certo são dez dias de quarentena no mínimo. Isso é o ideal. Então, podendo, não vamos abrir mão. Inclusive, o senhor Guilherme, a conversa que está tendo aí é que o CDC nos Estados Unidos diminuiu esse prazo de quarentena porque nós vamos ter um lockdown provocado pelo vírus e não pelos governos. Ou seja, o número de contaminantes muito grande, você está vendo nas notícias no jornal aí, a Azul cancelando voos porque não tem tripulantes porque estão contaminados, isso está repercutindo no atendimento médico, no hospitalar, quer dizer, as pessoas estão se contaminando e vão ter que ser isoladas do trabalho, então, existe também essa questão, talvez existe o risco de a gente ter um lockdown, lá nos Estados Unidos, inclusive, um problema que eles estavam tendo, por exemplo, com caminhoneiros, estavam faltando motoristas de caminhão para fazer os transportes todos por causa da contaminação. Então, não é brincadeira, o negócio não acabou e ainda vai demorar para acabar, use máscara, evite bar, restaurante, cuidado com a sua própria casa que pode ser um local de contaminação importante. Rodrigo. Muito bem, aliás, por sinal, nós estamos nessa expectativa da coletiva do governador de São Paulo, João Dória, que ele vai fazer agora no horário do almoço, anunciando medidas mais restritivas para as festas, as aglomerações, o governador já disse que não vai impor um lockdown e nem fazer mais restrições no comércio, mas já há essa expectativa para quem nos acompanha pela Fink TV, essa coletiva já deve ter acontecido e as informações estão no nosso portal na spr1mais.com.br. Mas a expectativa é essa, né, doutor, que o governador anuncie medidas mais restritivas para as grandes aglomerações, mas, de certa forma, ele está garantindo que não vai ter muita restrição, não vai acabar fazendo um aperto com o setor de comércio, o setor que foi bastante afetado durante a pandemia. Pelo menos essa é a informação que nos chega, né? Eu acredito que ele não vai realmente decretar um lockdown. Algumas cidades do interior de São Paulo estão já fazendo restrições, né? Porque, realmente, a economia está muito afetada, né? E, teoricamente, como entre aspas, e aí vem o problema, né? Quer dizer, como a Omicron se transmite muito mais rapidamente, é mais importante ainda fazer o lockdown, né? Mas é uma coisa que o governo de São Paulo tem se pautado por decisões técnicas e está muito bem assessorado. logo no começo ele já criou uma força-tarefa especial, assim como aqui em São José também a prefeitura fez isso, uma força-tarefa com técnicos para avaliar toda a conjuntura antes de tomar decisões, né? Vamos aguardar, então, ao meio-dia a declaração do governador. Já retornamos também com mais informações ao longo do jornal Abre Aspas sobre esse anúncio do governador João Doria. Mas, mudando de assunto e entrando na parte de política, também a política, o que nós estamos falando, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, chega ao Brasil neste sábado para ficar 30 dias antes de retornar ao trabalho no Banco Mundial em Washington, nos Estados Unidos, onde é o diretor executivo do Conselho da Instituição. Oficialmente, ele virá apenas para fazer alguns exames médicos, porém, fontes consultadas por alguns jornais como a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, além da Gazeta do Povo, confirmaram que ele terá encontros para avaliar a possibilidade de fazer alianças conservadoras com o intuito de concorrer às eleições de 2022. Na passagem para o Brasil, Weintraub publicou em seu perfil no Twitter um vídeo curto com cenas da famosa reunião presidencial em que ele criticou os ministros do STF e de quando foi ovacionado após depoimento na Polícia Federal. As imagens também apresentaram ações policiais e violentas durante o lockdown em São Paulo relacionadas ao governador João Doria. Gesto que, para muitos analistas, reforça o tom mais agressivo que ele pretende adotar diante de uma possível candidatura. Pois é, na verdade, lockdown nós não tivemos. Quer dizer, ele pode até dizer que foi lockdown e o Bolsonaro também fala disso, mas lockdown para valer nós não tivemos ainda. O que houve foi distanciamento social e medidas restritivas. Então, essa movimentação política em torno da, principalmente da cadeira do Estado, Palácio dos Bandeirantes, teve uma nova história agora divulgada pelo portal Terra e pelo portal da revista Veja, doutor Sebastião. Sim, agora, se eu for fazer uma pergunta, o Weintraub pretende ser candidato por São Paulo? Por São Paulo, é. Por São Paulo. Vou só comentar um pouquinho do Weintraub, porque na verdade o que acontece com o Weintraub é o que acontece com vários outros. São satélites que orbitam ao redor do Bolsonaro. Do Bolsonaro e principalmente do bolsonarismo. Então, esses... Desculpa aqui que tocou o telefone que estava no... Eu devia estar lá no meio daqui. Então, são satélites que querem se valer do bolsonarismo para se eleger. E no caso dele fica mais claro ainda isso, porque ele coloca no Twitter, ele coloca no Twitter exatamente imagens radicais para reforçar o apelo dele junto ao bolsonarismo. Então, eu acho que é provável que ele seja candidato, mas não sei se é governador, porque na verdade o candidato para governador do Bolsonaro é o Tarcísio. Agora, o Weintraub também, em umas conversas aí, parece que ele andou também divergindo um pouquinho do Bolsonaro em algumas posições. Então, vamos ver para onde ele vai. Com relação à revista Veja e ao portal Terra, principalmente à revista Veja, a revista Veja soltou que o Kassab estaria procurando uma movimentação, já que o Alckmin não vai se filiar ao PSD, está certo? e eu tenho dúvidas até se ele vai se filiar ao PSB no atual momento, porque essa questão do Márcio França vai ter um impacto, essa investigação policial em nome dele, e o Kassab já disse que o Alckmin também não quer mais, porque acho que ele foi desdenhado no começo, não quer mais, e que ele estaria procurando um candidato pelo que fala a revista Veja entre prefeitos bem avaliados do interior de São Paulo, o Ribeirão Preto, não lembro o segundo, e o Felício Ramute aqui de São José. É isso aí, eu acho que uma cidade como Guarulhos, Campinas, Sorocaba, São José dos Campos, Ribeirão Preto, as cinco maiores cidades do interior de São Paulo, sempre tem prefeitos, quando bem avaliados, candidatos em potencial para governador, inclusive São Bernardo, Santo André, que são mais próximos a grande São Paulo. O que o Kassab está querendo fazer, na verdade, é arrumar um candidato a governador, de repente, até que melhore a imagem dele como político, uma pessoa jovem, e vamos ver se o Felício vai cair no conto da sereia. Quer dizer, ele é um dos três cotados, ele não disse nem que sim, nem que não na reportagem, e vamos ver o que vai acontecer. Agora, é uma coisa que poderia, de certa forma, abalar a imagem do PSDB em São José dos Campos, porque o PSDB tem uma tradição de ser eleito e cumprir mandato. Se o Felício sair, ele vai sair após um ano de governo do segundo mandato, e com muito pouca chance de ser eleito, vamos falar a verdade, porque a disputa do governo de São Paulo está muito grande. Com a saída do Alckmin, o Rodrigo Garcia se fortaleceu muito, porque vários prefeitos, inclusive do Vale do Paraíba, que poderiam até apoiar o Alckmin, os eleitores do Vale do Paraíba, não vão ter opção, quer dizer, vão ficar com o Haddad, ou vão ficar com o Tarcísio, ou vão ficar com o Rodrigo Garcia, porque eu não sei se o Márcio França vai ser candidato depois dessa história toda aí, o José Greve. Então, é isso, vamos ver o que o Felício e o PSDB São José dos Campos vai decidir. Muito bem, obrigado, doutor Sebastião. Rodrigo. Obrigado, doutor. Obrigado, ótima semana. Bom dia a todos. Excelente quarta-feira. Até quarta-feira que vem, então. Ótimo. Obrigado, doutor. Ótima semana para o senhor. Tchau, doutor.